Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim TV Ufima. Veja os assuntos em destaque desta quarta-feira. O Brasil se tornou o segundo país com mais pacientes em estado grave do mundo, infectados pelo novo coronavírus, ficando atrás somente dos Estados Unidos. No total, já foram registrados mais de 40 mil casos e atualmente 15.235 pacientes estão doentes e 8.318 estão em situação crítica em leitos de UTI. No Maranhão, a situação também é de alerta. Já são 1.604 casos confirmados e 66 mortes. E a Secretaria de Estado da Saúde divulgou os números de casos por bairro em São Luís. O Turu tem 65 casos, o Calhau 63, Renascença com 53 e o Bairro de Fátima com 51 casos. A lista completa está disponível no site da Secretaria. A Universidade Estadual do Maranhão está fabricando ventiladores que vão auxiliar na respiração de pacientes com o Covid-19. De acordo com os idealizadores do projeto, o aparelho tem custo médio de R$ 2.000 e pode ser usado em quadros críticos de saúde causados pela infecção. A meta é fabricar cerca de 25 desses respiradores por semana. E a Covid-19 fez mais uma vítima no nosso estado. Dessa vez, o nosso colega de profissão, o jornalista Roberto Fernandes. Roberto, que esteve nos estúdios da TV Urfima no começo deste ano para a gravação do Sem Filtro, deixa saudades. Ele faleceu na noite desta terça-feira em um hospital da capital maranhense e seu corpo foi sepultado agora pela manhã. O jornalista natural de Pernambuco chegou ao Maranhão em 1978, formou-se em comunicação social pela Ufima e trabalhou em diversas emissoras, imprimindo seu jeito único de transmitir a informação pelas ondas da Rádio Educadora, da Rádio São Luís, Rádio Mirante e, mais recentemente, da TV Mirante. A TV Urfima, assim como toda a Universidade Federal do Maranhão, se solidariza neste momento com os amigos e, principalmente, com a família do grande Roberto Fernandes. E o Boletim TV Urfima fica por aqui. A gente se encontra amanhã. E o Boletim TV Urfima, assim como toda a Universidade Federal do Maranhão emissoras 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 do Maranhão emissoras.